Tentativa de homicídio é registrada em Blumenau na noite desta segunda-feira. O homem foi atingido por dois disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira em Blumenau. O crime aconteceu no trecho da rua 2 de setembro no bairro Itopava Norte. O veículo que ele conduzia, um Chevrolet Vecta prata, foi atingido por diversos tiros. E mesmo com um tiro alojado no pescoço e outro na região da clavícula, ele estava perambulando pela cena normalmente. Foi atendido pelo SAMU, encaminhado ao hospital para procedimentos clínicos. A polícia militar esteve no local e levanta informações para saber o que de fato motivou o crime. Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias não foram acionados. Essas são informações do Minuto Meso Regional. Para saber mais, acesse mesoregional.com.br. Foi atendido pelo